E aí galera, trânsito carregado novamente, com a vantagem que a gente tá passando no shopping Granja Viana aqui ó, acho que dá pra vocês verem legal aí, mas não tá andando nada, 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 andando um pouquinho, parando um pouquinho, parando um pouquinho, parando um pouquinho, parando um pouquinho, lugar que é pra mim chegar aí 8 e 8, 9 horas da manhã, eu acho que quase meio dia lá, esse é São Paulo, né, São Paulo, tem uma ideia, enche a boca pra falar de São Paulo, o trânsito do lado contrário, pra quem vai pro interior, tá fluindo bem, mas quem tá chegando na capital, meu pai do seu, é um sofrimento, pra montar, largar o carro aqui e terminar a viagem a pé, pra fazer o que, né? Lombada Esse shopping é grande, hein? É Quem sabe ali, depois do rodoanel, melhora, né? Beleza galera, até daqui a pouco Pessoal, bem aqui na entrada do rodoanel, Olha o que a gente tá vendo aqui, ó Cuidado, pessoal, meu parceiro, isso tudo Uma Brits de moto A gente já tá aqui, vamos passar por baixo do rodoanel Mário Cobras A polícia fazer um trabalho deles, né? Parabéns a polícia de São Paulo Se eles tivessem um trabalho assim, eu acho que o índice de roubo de moto aqui em São Paulo seria bem menor Mas enfim, né? E o trânsito tá desse jeito, pessoal Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai Mas com certeza o nome é do de trânsito, né? Pode ser também o roubo, né? Estão revistando tudo, mochila, gostando de dizer É? Não é? Atenção, divisa de município Olha o GPS do voo daí, rapaz Até divisa de município, cara O GPS tá registrando aqui em São Paulo Olha que legal Estaria melhor se a rodovia andasse, né? Se ela conseguisse andar aqui na Raposa Mas tá difícil Acho que a rotina ficou lá pra trás e agora é aqui aqui lá Hum, deixa eu ver se tem alguma praca Não, não tem nada aqui no GPS aqui Não tem nenhuma praca aqui também Rodanel, será que a gente tá na região de Carapicuíba Outra cidade de São Vicente, esqueci o nome Barueri Mas não tem nenhuma praca Eu não sei exatamente onde a gente tá, não Atenção, divisa de município Ah, Osasco, é? Apareceu aqui também, ó No GPS Ô, Valdo GPS é fora, hein? Atenção, divisa de município Apareceu aqui no... Atenção, divisa de município Minha esposa viu aqui na Praca E aqui no GPS do Val também acusando Já mostrou ali, Osasco Será que a gente tá próximo a Marginal Pinheiros, né? Eu vou pegar a Marginal Pinheiros Pra ir ali no... No Canguara, Santamaro Mas beleza, pessoal Vou ficar gravando atrás de carro não Que não tem o que ver E esse trânsito aqui tá meio... Vamos ver se tiver bom Gravo lá na Marginal pra vocês Tá bom? Falou, galerinha Até daqui a pouco Galerinha, chegando agora no início aqui de... Acho que São Paulo Eu não peguei a Marginal ainda, né? Mas, ó Começou o semáforo Você vê que o trânsito não anda Por causa desse semáforo Que toda parando Aí o trânsito fica precário, né? São exatamente nove horas e quinze minutos A previsão ali é pra chegar pra dez, pras nove Nove horas, né? Já tem uma atrasada aí, quinze minutos E andando bem devagarinho Que sem condições de andar Vocês podem ver, estão super carregados Vou parar um pouco o barulho aqui Vocês podem ver o trânsito super carregado Ó, ó pra que carrega aí também O pessoal não anda É complicado Radar 60 Radar 60 Acho que eu vou sair da raposa agora Mas eu não tô mostrando o GPS aqui E depois eu fui Não tô vendo nenhuma avenida Numa rotatória nada Deve ser mais algum semáforo Parou de novo É, eu quero ter paciência Aqui, vindo pela raposa aqui Na entrada de São Paulo É, paciência pura Teste de paciência Senão você não vai lugar nenhum aqui Porque Pior que é um Assim, não tem estrutura, né? Você não acha um poço pra parar Pra ir no banheiro Jogar uma água no rosto Não tem nada Nada, nada, nada A estrutura da raposa Assim, é bem precária, né? Nessa parte E frente a Castelo Branco Tem vários pontos de parada, né? Você vem parando Tem poço Tem muita coisa aqui, não Reduz a velocidade Vim da rodovia a 600 metros É, chegar no fim da raposa Não, 600 metros Vim da rodovia É aqui que é o trecho complicado Pra mim, pessoal Eu sempre me perco Então tem que ir bem na manha Sem pressa Em 700 metros Mantenha-se à esquerda E entre na rua Sapetuba Eu já me perdi lá atrás Não, tô aqui de me perder de novo Não, porque aqui em São Paulo É ainda mais complicado Produtos perigosos Circulação proibida De segunda a sexta Inversão com as vezes Provavelmente é mais semáforo Por isso que tá Tá tão devagar assim Vem dar o ar aqui Que ninguém aguenta Muito calor demais E anda e pare E anda e pare Olha os aviões aí Descendo aí É, 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 é. É, não é fácil não Beleza galera Eu vou ficar gravando Um carro pra vocês Que vocês veem que não anda Já estamos no final da rodovia Infelizmente a gente não consegue andar A gente tem uma praca ali Avenida Eliseu de Almeida Taboão da Serra, Regis Bentecua 200 metros A gente presta pedir pra me seguir em frente E virar lá na frente a 400 metros Vamos ver se eu consigo andar Um pouquinho aqui Acho que agora vai Acho que abriu o farol Parou de novo É, não tem jeito não É, sem condição Sem condição mesmo Engraçado que Do lado, o sentido interior Tá vazio Tá fluindo bem, né Só aqui A chegada na capital Que não anda O trânsito aqui é caótico, né Tem mais algumas placas ali Vamos ver se vou conseguir ver Mostrar pra vocês alguma coisa Eu não quero passar muito pra lá Cada faixa de moto O motoqueiro passa que nem louco Só buzinando E acelerando Agora tá próximo Do aeroporto Você vê bastante avião descendo aqui Cidade universitária Imaginal Pinheiros Centro Aqui temos mais lá Fio do trecho Sobre a edição do DR Eu falei Avenida Francisco Morato Morumbi Isso, Avenida Francisco Morato Morumbi Exatamente A gente sabe que tem um semáforo Bem aqui na entrada Acho que não é cidade universitária Acho que é comunidade universitária Cidade universitária Eu conheço como cidade universitária Isso Você viu onde despediu? É galera, fechou de novo Mantenha-se à esquerda Entre na rua Sapetuba Até mais tarde Galera, finalmente chegamos na Marginal Pinheiros São 9 horas 41 minutos Depois de tanto sofrer lá na Raposo Na entrada da Raposo Chegou na Pinheiros É, agora está bem mais próximo do nosso destino Aqui pelo menos a Marginal está fluindo bem 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 Aqui por menos a Marginal Lembra A Marginal está fluindo bem Aqui pelo menos a Marginal 안돼 Em Estado Sala Vai me abra o último Eu nunca vou Ainda bem na banha aqui pra correr o risco de me perder Porque se eu me perder aqui, ele é raro de risco O Mercedes já tem, o Mercedes também está Radar noventa Radar noventa Radar noventa Eu não deixo mais dentro aqui da Nacional Radar noventa Radar noventa Radar noventa São quase os seus prédios Os prédios bonitos aqui É isso aí galera, Imaginal Pinheiros Eu peço a Radar noventa Que eu vou sair daqui a três quilômetros Sai a direita A esquerda A direita não, a esquerda Fala É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí QueCE É isso aí Radar 90 Radar 90 Radar 90 Radar 90 É galera, deixa eu me concentrar aqui na marginal Logo, logo eu saio Senão eu vou acabar me perdendo aqui E aqui não é bom se perder não Vamos aí, marginal Pinheiros Beleza? Falou galerinha, até mais Galera, chegamos aqui na casa da minha tia Passamos um dia maravilhoso aqui Eu, dona patroa Agora vamos voltar para Sorocaba Beleza? Não vou gravar a volta para vocês A intenção é mais gravar a vinda mesmo Mostrar todo o percurso pela Raposo Tavotes Agora eu vou ver para onde eu vou voltar Eu acho que ainda vou voltar pela Raposo Mas é para deixar registrado aí O Correu tudo bem, chegamos aqui O Jardim Canguara Acho que aqui pertence a Santa Mara Mas foi tudo perfeito pela Raposo Beleza? Fora aquele congestionamento que todos vocês viram Mas faz parte do jogo Agora vamos voltar para casa Então tchauzinho para a turma aí Tchau Até mais Tchau 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 Tchau